Edu, me diz uma coisa, até que idade você espera ficar assim ativo, vigoroso, fazendo exercícios físicos, trabalhando, se divertindo, até que idade? Eu não tô nem me considerando tudo isso aí, hoje em dia que eu tô com 41, mas claro, quero trabalhar pra chegar aos 80. Tá, então vamos fazer o seguinte, vamos colocar no mínimo mais uma década aí nessa conta, não é verdade? É o que garante, gente, um vovô pra lá de simpático, ele ficou super famoso na internet depois de uma proeza impressionante. Ah, eu tô sabendo, não é aquele que deu um salto mortal numa piscina? Exatamente, o seu Arthur, ele é uma simpatia, a gente foi conhecê-lo e de quebra a gente ainda ganhou uma receita de vida longa e de vitalidade. Repare nesse homem saindo da piscina pela escada, ele sobe bem devagar, passos lentos até com uma certa dificuldade. Segue para a borda, se posiciona e de repente, veja de novo, quem está na água se surpreende. Um salto aparentemente simples, não é? Seria, não fosse, pelos seus 97 anos. O vídeo feito por um frequentador do clube que fica em Bagé, no Rio Grande do Sul, viralizou na internet. E claro, o Domingo Espetacular quis saber quem era o vovô que surpreendeu o Brasil. Localizamos seu Arthur em casa com quase seus 100 anos, esbanjando saúde e simpatia. Eles brigam muito comigo, o senhor trabalha mais, o senhor se mata. Estou mais novo que você estuda, eu nunca fui operado, eu não vivo nos hospitais, me retalhando, então deixa que eu estou bem. O que não falta na vida do seu Arthur são boas histórias. Motivo que levou a filha a registrar tudo em livro, contando os feitos do pai. Casou muito pobre, morou num rancho de torrão, depois foi crescendo, foi para o ginásio adventista, estudou, depois foi para o quartel, saiu como sargento, depois veio embora do quartel, casou, casou muito pobre, começou a trabalhar, começou a progredir. Seu Arthur foi casado por 74 anos. Esta fortaleza em pessoa só se abala quando lembra da mulher. Ele ficou viúvo no ano passado. Tu lembra com saudade dela? Choro todos os dias. E eu acho que eu chorava toda a vida. Era uma pessoa abdominal. Quando eu chegava, meu amor, eu estou com saudade de ti. Nunca falou, ah, tu não para quase, tu vim por aí. Uma coisa e outra. Confiava em mim como eu confiava nela. Outra paixão do seu Arthur é a apicultura, ofício do qual ele se orgulha. Mas este outro feito a gente mostra já já. Por enquanto... Olha só, essa movimentação toda aqui, sabe por quê? É que o seu Arthur está indo para onde ele mais curte ir no momento, viu? Que é a piscina mergulhar. Ele tinha parado de mergulhar porque teve um problema no joelho. Agora vai de novo, agora ninguém segura ele. Agora ninguém segura mais. E vai a família toda, hein? Bora lá também? Todo mundo junto. Vamos lá. Era uma tarde comum para o seu Arthur e a família naquele dia. Ele não imaginava a repercussão que o salto daria. Eu vi que estava olhando para mim como curioso. Porque eles achavam que eu não podia nem entrar na água. E eu não criei eles. Que louco. Quando eles virem, eu virei. Aí, olha, tinha umas duzentas pessoas dentro. Aí todo mundo gritava e o senhor ovacionava. Essa paixão do seu Arthur por mergulho, por água, vem de longa data. Desde quando ele era criança, adolescente. Eu pedi para ele pular novamente. Ele disse, claro que eu vou, né? Ele disse, água está uma delícia. Eu quero mais é pular. Vamos lá, seu Arthur? Como é que se faz? É assim que se faz, viu? Ensinamentos do mestre, né? Eu não vou arriscar. Eu não vou arriscar, porque certamente eu não faria tão bem assim. Tá bom, água? Bebeu um pouquinho de água, mas faz parte. O Tiago é neto do seu Arthur. Ele acompanha o avô, que segundo ele, está sempre disposto. O que você lembra de alguma travessura dele, alguma loucura dele, assim? Eu lembro, na natação, que ele gostava de atravessar o rio Camacuã, que é um rio que ele se criou no rio, a nado. Aí por volta de uns 30 e poucos anos, com mais dois primos, que eram bons nadadores. Só quando o rio enchia, passava da altura das árvores. Gostava de aventura, né? Meu pai conta toda hora essa história. Faz o salto que nem ele faz, não? Faço. O de costa, não. O de costa, eu tenho medo. Mas eu fazia antes. Agora eu não faço mais. Para Tiago, as imagens do avô mergulhando, feliz, servem de inspiração para muita gente. Existe uma vida lá fora. Basta levantar da cadeira e tentar se esforçar. Tem muita coisa ainda, né? É um exemplo a ser seguido, né? E já está sendo seguido. Olha aí, ele dando dicas para os mais novos de como fazer o famoso salto mortal de costas. Bom, não estou conseguindo dar mortal de costas. O que eu tenho que fazer para conseguir? É só fazer com energia. Não tem medo de fazer. É, Arthur. O nome é igual. Agora, a performance... Mas calma, você tem uma vida inteira pela frente. É só treinar. É uma inspiração para várias pessoas poderem se divertir cada vez mais na piscina. Aproveitar o dia. Seu Barreto, como o seu Arthur também é conhecido, já foi agricultor, subprefeito do distrito onde mora, pecuarista, escrivão e apicultor. Ele é pai de cinco filhos, tem 12 netos e 13 bisnetos. E a gente se pergunta, de onde vem tanta vitalidade? Alguns determinantes genéticos para longevidade, para a pessoa viver mais tempo. E um deles eram genes ligados ao otimismo, ou seja, a pessoa ser mais positiva. Parece que essas pessoas acabam vivendo mais. Para o seu Arthur e a família, a explicação é outra. Muito mel e própolis. Ele me falou isso. Mel, própolis e a ferrada da abelha. O ferrão da abelha. O ferrão da abelha, isso mesmo. Ele é apicultor há 70 anos, então é ainda, produz mel ainda. No dia seguinte, pegamos a estrada logo cedo. O destino é o sítio onde seu Arthur mora com o sobrinho, na zona rural de Bagé. Precisamos conhecer esta fonte da juventude, não é mesmo? Chegamos e o vovô já está trabalhando. Parece que não há mesmo limitações para este homem de 97 anos. Mas até pela própria idade, é preciso ficar atento e colocar certos limites. Papel desempenhado pelo sobrinho, o Joel. Tem que ficar de olho, a gente tem que cuidar já. Ele já faz muito em fazer lá. Ele bota as lâminas nas caixas, ele limpa as caixas, ele faz tudo isso. E ainda quer ir para o campo, aí ele embrabece comigo. O Joel é o filho do irmão mais novo do seu Arthur. Tem um carinho enorme pelo tio. O meu pai era o irmão mais moço e talvez o melhor amigo dele. Ele me cuidou muito quando eu era criança. Hoje eu estou retribuindo. Aqui no sítio, os dois trabalham juntos, colhem em média 250 quilos de mel por dia. E não pense que ele não aproveita para provar essa delícia. Ah, mas de vez em quando tem que fazer assim, ó. Este vovô é bom de mel e de garfo, viu? Ele se alimenta muito bem. Como não tem restrições alimentares, churrasco é com ele mesmo. Tem que ter uma atenção especial para proteínas, por exemplo. Outra questão é o cálcio da dieta, né? Então o cálcio, a gente tem que ir procurar as fontes de cálcio, as fontes de proteína e ter uma distribuição no decorrer do dia. E para se livrar dos excessos, exercícios físicos todos os dias. É, seu Arthur não dispensa malhação. Ele ainda faz fisioterapia depois que machucou os joelhos, sabe como? Saltando na piscina. Os braços também estão em dia. Duvida? O senhor Arthur é conhecido por ter força no braço aqui na região. E ele está me chamando para fazer uma queda de braço. Rapaz, o senhor... Eu vou conseguir... Bota! Ou eu estou muito fraco, ou o senhor Arthur realmente deu efeito aos seus exercícios aí. Vamos lá, ver se eu me ganha. E ele gosta mesmo de um desafio. Eu só vou baixar a minha perna que está tremendo já. Quando o senhor baixar. Eu já estou com a perna tremendo aqui, seu Arthur. Depois que acostuma, não precisa mais. Ah, e ele me deu uma chance aqui. Baixou a perna antes. E para fechar essa visita em alto estilo, seu Arthur nos leva a um cantinho especial. Não é que uma piscina está sendo construída todinha para ele? Ele gosta muito de água, né? Sempre foi a vida dele, abelha e água. Ele adora. Então ele queria entrar no açude, só que o açude é muito perigoso. Porque ali é um lugar, tem lugares fundo, lugares com degrau, pedra embaixo. Disposição, vitalidade, sabedoria e muito amor pela vida. Um homem que inspira a todos que tem o privilégio de conhecê-lo. Eu me sinto inspirado no senhor. A ser uma pessoa melhor, assim como o senhor é. Eu lhe agradeço muito por receber a gente e contar a sua história. O senhor é um exemplo de superação, um exemplo de... Eu tenho uns amigos que me compram por melhor. E dizem que eu sou um enciclopédia, que tem uma história muito antiga para contar. O senhor é um exemplo, sabia? Obrigado.